Não manja mais Ou talvez tenha que tampar a carbura já Salve salve Russo E aí, como é que faz pra ligar essa Mobi aí? Ensina o cara mano Ele tem afogador, mas o afogador dele é por cabo Eu não tive tempo de fazer isso Acelera cara aí Ó, vamos ver como ficou o trampinho lá hein Ela tem que esquentar, esse carburador se ele não tiver com a fogadera puxada Será que tá forte Russo? Não, não E essa tranqueira aí mano? Ela subiu hoje aqui, na boa, com um brother de 120kg O que que aconteceu nessa Mobi aí? Por que tá sem motor cara aí? Empréstimo de motores Ou seja galerinha, a pá caiu com a Mobi dela E deu uma entortada no girabrequim E tem que trocar a biela Mas agora, graças ao nosso brother Álvaro Que tava aí Isso aí Trouxe a pensa zerada aí ó Falar pra vocês, lembra aquela CGzinha que eu tinha Que eu até perguntei que moto que era? Então na época eu passei pro Álvaro e tal A troco de ferramentas Troco de ferramentas Uma tá aqui, a outra tá aqui Que é uma lixadeira de cinta Pra quem não tinha visto ainda E assim, aqui ainda vai ter um complemento Mas é novidade pra logo mais É, quando tiver a gente mostra Vamos ver se o mocego vai andar na Mobi Se ele vai voltar por aqui Não, ele tá dando a volta lá ó Passando lá em cima, na rua de cima lá ó Olha lá, lá vem ele ó Tá forte mano Será que tá forte? Caralho Nossa Então tá aí, aí o resultado mano Ficou bom? Então tá aí ó Fechou rapaziadinha Então é isso Deixa o like aí ó Comenta, compartilha, se inscreve E tamo junto mano E se você queria ter uma Mobi daquela de corrida Pode ser sua hein Sem a parte de motorização Eu vou tá vendendo ela tá Eu vou vender sem motor Beleza? Quem quiser dar dois mil aí ó Pode mandar, beleza? Fechou? Deixa o like, comenta aí, compartilha Se inscreve no canal E ativa as notificações Galera ó Valeu